Olá pessoal! Começamos daqui uma volta no rio Cuiabá no Pantanal. Vida mais ou menos boa! Cafézinho aí galera! Olha o nosso piloto ali, comandante Maurício. Estou eu! Nossa pousada lá! É, nossa pousada está ali. O sol está nascendo. 7 horas da manhã. Estamos de boa! Fiquei passeando pelo rio Cuiabá. E aí pessoal! E aí Gagueto! Vamos lá! Expedição! Para!